Você sabe como você descobre se uma pessoa é vegana ou não, né? Como? Não precisa, ela vai te falar. Ela vai te falar. Não precisa perguntar. Primeira coisa que ela fala, né? É, olha, eu sou vegano. Já é como se fosse parte de uma qualidade inerente dela. É isso que me irrita. Eu não tenho nada contra os veganos. Assim, eu tenho nada contra e tenho tudo contra. É que tem vegano chato e tem vegano de boa, né? Eu nunca encontrei um vegano de boa. Eu também. Tão pra conhecer. Eu encontrei uma vez um vegano de boa. Estão sempre criticando o seu modo de estilo. Sempre eles estão no ar superior. Sempre eles são melhores. Porque fizeram a porra da escolha alimentar deles que acha que vai ser a salvação do planeta. E não é. Pra você ser um vegano de verdade, cara, você tem que viver pra isso. Pra ser vegano. A vida inteira em função. Você tem que abdicar de tudo que você faz pra ser vegano. Ser vegano é mais que uma religião. É mais que uma religião. Então você não pode usar, por exemplo, tem que usar um negócio pra menstruação. É um coador de café que você usa lá pra te lavar. Não pode ser um obezinho lá dentro. Nós estamos tudo errado aqui. Tudo errado. Isso me irrita. Agora, eu acho que o veganismo é um desafio. A gente já falou sobre isso. Eu acho que quem consegue superar esse desafio tá de parabéns. Porque a gente engana o cérebro o tempo todo. Se não tivesse que enganar o cérebro, não existia hambúrguer de soja. Ou seja... Fazer o formatinho. Come a soja aí, mano. Come a soja. Estão comendo soja? Então come soja aí. Por que precisa enfeitar ela no hambúrguer? Porque não é fácil. E o problema, eu acho, que do movimento vegano são os veganos de boutique. Eles fode, entendeu? Tipo a Anitta que faz a defesa do vegano e depois vai lá e come... Entra numa churrascaria em Miami e filmam ela comendo uma costela. Em Brasília, hacemos assim. Talpa um carajo. Vá pra dentro. Ai, fuego. Pô, pra manter aquela bunda dela, tem que ser com uma costela mesmo. Alface não vai segurar. E estão todos tomando um monte de medicamentos, de vitaminas e complementos e suplementos porque não dá. E eu brigo, bato nisso porque parece que é a solução do mundo. É a solução mais fácil que você tem pra estar pop é ser não como animais. Aí você é pop. Entendeu? O resto, foda-se. Pode ser um filho da puta maior na internet, ficar enchendo o saco dos outros. Diga-se passagem, quem tá ocupado e tem coisa pra fazer não fica enchendo o saco dos outros. Vai ser feliz. Enfim, é isso. Então eu não tiro o chapéu por conta do que o movimento vegano se transformou. Então, se fosse ainda original, eu tiro o chapéu pra quem realmente vive e não enche o saco dos outros.